A sorte, ela está para o cara que realizou todos os dias a mesma coisa até que um dia ele acertou, porque todo mundo fala assim, pô, esse cara é um cara de sorte. Não, ele executou ininterruptamente até que aconteceu a mágica. E aí as pessoas chamam isso de sorte, eu falo de disciplina, você executou de forma contínua. Os meus pais, eles sempre nos obrigaram a fazer algumas coisas básicas em casa. Lavar a louça depois que você come, fazer a cama, todo domingo à noite a roupa da escola, a mochila, o tênis, o uniforme tinha que estar pronto para o dia seguinte na cama. Ou seja, eu já tinha que preparar o meu gol, no mínimo de sair no horário e ir para a escola. Então, essa disciplina, você não constrói ela hoje para amanhã. Você educa o seu cérebro com pequenas trilhas. Cada vez que você executa um hábito de disciplina, o cérebro, ele cria uma conexão permanente. E quando você repete, você treina esse músculo cerebral para que ele continue de forma recorrente e progressiva. Então, se você tem o hábito todos os dias de acordar e tomar um copo de água, além do benefício da água para o seu corpo, você está criando um exercício mental no seu cérebro de repetição. Então, se você incrementar, depois da água, fazer uma flexão, você já criou de novo um outro hábito no seu cérebro. E a partir daí, você se torna uma pessoa invencível. E a partir daí, você já criou de novo um outro hábito no seu cérebro.